Eu vou colocar um monopólio, que é a, eu já citei aqui, Sanepar. A Sanepar, ela trabalha com a parte de água e esgoto no estado do Paraná. É o monopólio. Então, é uma empresa que ela tem uma demanda, que ela vai existir sempre. Também tem uma capacidade de reajustar preços ao longo do tempo. O risco é que ela é estatal. Então, dependendo de quem está no comando do estado do Paraná, ela pode ser usada como moeda política. Mas esse risco já está embutido no preço, porque, como você disse, está muito barato. Hoje, se você paga 0,7 no valor patrimonial de Sanepar, seria como comprar uma nota de 100 reais por 70. Paga muitos dividendos, não tem competição, tem margens muito saudáveis. Então, é uma empresa muito, muito boa. Esse segmento de saneamento costuma ter empresas boas, né?